E aí meus queridos amigos, voltamos com Jurassic World Evolution, cara, vamos dar continuidade aqui, eu tinha parado um pouco aí, bem, eu tava tentando dar uma arrumada no parque e tava focando em algumas outras coisas que eu acho que vocês vão gostar. Quem já assistiu o filme novo do Jurassic World, a era da ameaça, peraí, como é que é? Ameaça de extinção, não? Caraca, como que é o nome? Do reino ameaçado, posses do reino ameaçado, enfim, eu tava fazendo algumas missões, liberou recentemente o novo dinossauro, o novo híbrido, né, do filme, do filme novo. Antes a gente tinha o Indomino Sex, agora a gente tem o híbrido Indoraptor, cara, eu consigo liberar o Indoraptor, liberamos ele e tal, fizemos a missão aqui do próprio sítio que a gente tá aqui, da própria ilha que estamos agora, tá, a gente tem que fazer as missões dela, tá, da ilha Sorna, a gente fez as missões, enfim, de segurança e acabou que liberou, tá, e é isso aí, então aqui eu tô fazendo já o garotinho já, tô esperando tá baixo aqui, né. Tô fazendo aqui o negócio, o meninão aqui, esperando só liberar, oxi, eu não tinha abastecido, abasteci sim, garotão. E aqui, como é que tá? Tá quase? Esse aqui é o espinossauro grande, famoso, aquele, bonitão, e aqui tá o molecão aqui, ó, Indoraptor, tá sendo incubado aqui já faz um tempinho já, eu quero vir aqui pra mostrar pra vocês e mostrar um pouco da evolução e faz tempo que a gente não traz vídeo pro canal do Jurassic World, né. Tô vendo bastante gente gostando, curtindo a série aí, vários inscritos novos, enfim, trouxe aqui mais pra trazer esse novo dinossauro aqui pra vocês. Tem vários outros ainda que a gente tem que trazer, que tem que desenvolver, que tem que desbloquear, só que é um puta de um trampo, cara, então a gente vai demorar um pouquinho mais, tá, mas tem dinossauro ainda, tá. Em questão do reino ameaçado do filme, né, temos aqui o Baryonyx, Baryonyx, Stygimoloch, sei lá como é que fala, não é, Stygimolochê, e o Alossauro eu acho que é interessante. Carnotauro, pra quem já assistiu o Aladar aí, o dinossauro da Disney, sabe quem é o Carnotauro, acesso a fósseis do reino ameaçado. Daí, da Sorna, não tem que nem completar, é pouca coisa. Condições pra desbloqueio não atingidos. Centros de pesquisa necessários, 5, custo 340 mil. Ah, cara, é suave. É que tem que fazer as missões lá que ele tá pedindo. Cara, eu já reabasteci aí, será que não reabasteceu ainda? Ou tem algum lugar que eu esqueci de reabastecer? Você tá indo fazer isso, né, grotão? É, ele tá indo medicar, ele reabasteceu o lugar. Cara, eu tinha um espinossauro aqui, só que ele acabou fugindo pra cerca do lado, por causa de um... É, uma sabotagem que houve aí. Ele fugiu pra cerca do lado e acabou sendo morto. Ele foi morto por um Triceratops. Porque Triceratops é Triceratops, né, cara? Mesmo espinossauro sem espinossauro, né? Acabou que não deu, ele acabou sendo morto. Mas, estamos com ele aí novamente. Opa, o que que é isso aqui? Ah, deve ser uma ovelha. É uma ovelha. Porque, ultimamente, eu tinha... Eu acabei deixando algumas aberturas em algumas coisas que eu estava fazendo. Aí, acabou dando alguns erros, né? Mas, no momento, tá tudo certo agora. Deixa eu dar uma melhorada nisso daqui. Cidade de incubação. Colocar isso daqui. Na verdade, nem precisa, né? Porque... Só um dinossauro que eu quero por aqui. Quero ver se ele fica aqui, né? Não é grandão? Vamos ver se você aguenta ficar nesse lugar aqui. Não sei se é muito pequeno. Provavelmente deve ser. Eu não coloquei nem item aqui ainda. Vou colocar mais pra cá, sim. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Mudar. Colocar um pouquinho de água. Suave. Beleza, tá fazendo o T-Rex. E aí, galera? Finalmente, vamos ver aqui o Window Raptor. Vamos ver. Com essa luz maravilhosa. E tá aí o dinossauro do novo filme. Se não me engano, é um Window Raptor. Dá mais pra uma arma do que pra uma atração, né? Não é bem. Ele afastado dos visitantes. Por favor. A menos que dê pra faturar mais com isso. Meu Deus do céu. Esse bicho é muito bonito, mano. Bicho foda. Olha isso, cara. Que dinossauro top. Se eu não me engano, ele treta com os Velociraptors, tá? Aí. Ele eu acho que é bom deixar sozinho. Não sei. Nossa. Você viu isso, cara? E ele matou ele. Ele matou o Velociraptor. Cara, você tomou algum dano? Cara, você tomou algum dano? Eu pergunto novamente. Você tomou algum dano? Dá pra ver? Você tomou algum dano? Ele tá com 100% de vida, cara. E ele acabou de matar um Raptor de boas. De boa aça, cara. Ele matou sem problema. Eu vou soltar mais alguns aqui, porque deve ser... Sei lá. Ele deve gostar de matar Velociraptor. Não sei. Vou colocar mais alguns aqui só pra ter. E isso aí. Vou deixar eles aqui. E, cara... Muito bom, muito bom, muito bom. O dinossauro é muito... Ele, nossa... Eu ainda não assisti o filme, infelizmente. Eu não tive tempo de ir no cinema. Tô esperando sair mesmo pra eu assistir em casa. Porque eu tô vendo que no cinema não vai dar, infelizmente. Porque eu já assisti todos. Desde o primeiro eu assisti nos cinemas, cara. Mas, infelizmente, no momento não vai tá dando. Cara. Cara, cara, cara. Eu tô impressionado. Olha isso, mano. Olha a treta. Olha a treta vindo, tio. Olha isso, cara. Já tá cansado, já. Ah, galerinha. E é isso aí, cara. Eu vim trazer esse vídeo mais pra mostrar o novo dinossauro, tá? Questões de liberação. Pra liberar o próprio dinossauro, o Indoraptor. Cara, vai tá sempre aqui, cara. Na parte de pesquisas. Opa. Parte de pesquisas. E pesquisas genéticas. Ele vai tá aqui junto com o Indominus Rex. E vai ter aqui os pré-requisitos dele. Ele é a mistura do genoma do Indominus Rex, mais do Velociraptor. Então, você tem que ter os dois 100%, tá? O Indominus Rex, você vai ter 100%, porque quando você liberar, ele já vai vir 100%. O Velociraptor, você tem que conseguir chegar a 100%. E vai ter liberado, tá? É uma nova atualização. Provavelmente, tá aí liberado pra vocês. Quem quiser o Indoraptor, um dinossauro, um puta de um dinossauro, eu ainda vou ver o que acontece se eu colocar o Indominus Rex e o Indoraptor junto. Eu ainda vou ver, vou trazer pra vocês uma gravação que eu quero ver o que vai acontecer. Quem quiser ver esse vídeo, é só colocar nos comentários aí que a gente traz aí batalhas de dinossauros, beleza? É nóis aí. Agradeço a audiência por vocês, de vocês sempre. E é isso aí. Agradeço. Valeu. Falou. Nóis. Tchau.